Como antioxidante a planta também tem excelente ação, uma pesquisa indiana demonstrou que o extrato feito com a casca do tronco, você pode fazer o chá sem problema nenhum, tem uma potente ação antioxidante. O que é antioxidante? É aquilo que evita a oxidação e no nosso caso essa oxidação produz radicais livres. E esses radicais livres no nosso organismo causam envelhecimento, degeneração dos tecidos, pioram doenças inflamatórias, doenças crônicas e mais um monte de problema. Então se você quer evitar os radicais livres, o chá da casca do tronco da pata de vaca é uma opção excelente para você, por exemplo, combater inflamações, ou por exemplo, evitar a progressão do envelhecimento acelerado e tantos outros problemas que podem ser evitados com o uso dos antioxidantes. Legenda Adriana Zanotto